No vídeo de hoje, vamos explorar as maiores invenções da humanidade e como elas moldaram o desenvolvimento da civilização. 1. Uso do Fogo Vamos começar com uma das primeiras e mais importantes invenções, o domínio do fogo. Com o fogo, nossos ancestrais podiam se aquecer, cozinhar alimentos, afastar predadores e estender suas atividades pela noite. Isso não só melhorou a sobrevivência, mas também abriu caminho para avanços futuros na fabricação de ferramentas e na transformação de materiais. 2. A Roda Em seguida, temos a Roda, inventada por volta de 3.500 a.C. na Mesopotâmia. A Roda revolucionou o transporte e o comércio, facilitando a movimentação de bens e pessoas. Além disso, ela foi essencial em outras invenções, como a roda de oleiro e várias máquinas simples. 3. Prática da Agricultura A invenção da agricultura foi um divisor de águas para a humanidade. Ao cultivar plantas e domesticar animais, nossos ancestrais puderam formar sociedades sedentárias e criar excedentes alimentares. Isso levou ao surgimento das primeiras civilizações, ao desenvolvimento de cidades e ao comércio. 4. Surgimento da Escrita A escrita, surgida por volta de 3.000 a.C., permitiu a documentação de eventos, leis e comércio, além de facilitar a comunicação e a preservação do conhecimento. Ela foi crucial para a administração de estados complexos e a transmissão de culturas e saberes. 5. Criação da Prensa No século XV, Johannes Gutenberg inventou a prensa tipográfica, revolucionando a disseminação do conhecimento. A produção em massa de livros contribuiu para a reforma protestante. A Renascença e a Revolução Científica Aumentando a alfabetização e o acesso à informação. 6. Criação do motor a vapor O motor a vapor, desenvolvido no século XVIII, impulsionou a Revolução Industrial, transformando a produção manufatureira e o transporte. Levou-a à criação de fábricas, locomotivas e navios a vapor, mudando a economia global e a sociedade. 7. Uso da Eletricidade A descoberta e aplicação da eletricidade transformaram todos os aspectos da vida moderna. Iluminação elétrica, motores elétricos e sistemas de comunicação, como o telégrafo e o telefone, mudaram profundamente como vivemos e trabalhamos. 8. Criação do computador Os computadores, desenvolvidos ao longo do século XX, revolucionaram o processamento de informações e automação de tarefas. Eles são fundamentais para a ciência, engenharia, comunicações e entretenimento. 9. Surgimento da Internet Surgida na segunda metade do século XX, a internet transformou a comunicação global, o acesso à informação e a forma como interagimos. Facilitou novas indústrias e mudou o comércio, a educação e a vida social. 10. Progresso da Medicina Os avanços na medicina, como vacinas, antibióticos e técnicas cirúrgicas, aumentaram a qualidade e a expectativa de vida. Eles reduziram a mortalidade por doenças infecciosas e permitiram o tratamento de condições antes incuráveis. Cada uma dessas invenções não apenas melhorou a vida humana em seu tempo, mas também criou a base para inovações futuras, mostrando a interconexão do progresso humano ao longo da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima!